Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameramém, vou mandar uma mensagem aqui para os nossos políticos. Político bom? Será que tem? Será que político tem filho? Tem mãe? Tem irmã? Sabe por quê? Quando você olha para uma criança, você chega em casa, você vê um filho seu, você fala assim, pô, que saudade do meu filho. Você já parou para pensar se o seu filho não tiver dignidade de ter uma escola, de ter saúde, saneamento básico? Então, amor, amor teve um só na história, que era o grande pescador de homens. É, esse fazia por amor. Agora, meu amiguinho, subir gasolina na calada da noite, é brincadeira o nosso país, né? Quando um funcionário custa 10 para uma empresa, ele custa 20. O funcionário recebe ao frigir dos ovos 5, 3, a empresa pagou 20 ou mais. Porque tudo tem imposto. Descontrou o imposto do funcionário, ele recebe 5, 6. Aí ele compra 3 mil reais, 4 mil reais de mantimento, tem mais 50% de imposto. Sabe quanto sobrou para o cidadão? Mil cruzeiros, 1.500 cruzeiros. Sabe o que ele faz depois? Vai pagar plano de saúde, escola. Aí a gente paga tudo isso e não tem nada. Sabe o que não tem nada? Não tem um hospital, não tem uma educação, não tem segurança, viu? Político bom é aquele que tem amor no coração. Quantos políticos que tem amor no coração aí? Dê poder às pessoas que você vai saber quem elas são. Porque a ganância corrompe o homem, acaba com a sociedade, com o ser humano e vira o que está o nosso país. Vamos trabalhar para pagar imposto? Então vamos chegando. New Civic 2017. É 2017. Pronta a entrega, passa para conferir, vem para cá. HB20 é um automático. Entrada parcelinhas, vai. Automático, ponto 6, 40 mil quilômetros. Vamos lá, de 899. E aí, jovem mancebo, férias acabando, correto? Férias acabando, hein? Férias acabando, mas dá tempo, né? Dá tempo sim. Vem para cá, monta no New Civic, garantia do fabricante. Poxa. E vamos pegar a lancha, né? No pier, que está lá, atracada, não é isso? Está atracada, né? Alto mar. Alto mar, coisa linda. WhatsApp, 974141263. Zero quilômetro? Diga aí. Todas as marcas, pronta a entrega. Então, meu amiguinho, abre um zoom out, meu cameraman. Vamos passear. Celta, Peugeot Pec 307, Gol 2011. Está entrando o Gol 2012 completo. 2012 completo de 27 mil reais por R$ 21,990. Completo 2012. Então, amiguinho, 974141263. Liga para a gente, já faça o seu cadastro. Já já tem mais ofertas. É VaptVupt, não sai daí. É VaptVupt.